Música Estão estimadas a sua reestruturação, estão sendo feitas conciliações que vão se iniciar nos pagamentos. Agora todo organizado, nos moldes determinados, e nos moldes, não digo nem determinados, mas aceitos pelo CNJ, porque nós somos o oitavo tribunal e estamos fazendo jardim, todos do mesmo modo, para uniformizar. A senhora falou sobre isso, porque essas investigações têm doído na alta, realmente são momentos difíceis para o tribunal de justiça do Estado. E como reestruturar agora esse setor de precatórios, que ficou um pouco abalado aí, até com a imagem abalada perante a sociedade? O setor de precatórios ou o tribunal? O setor e o próprio tribunal. Eu acho que, no contrário, desculpe, mas eu entendo que agora ficou muito fortalecido. Como disse a ministra, se precisa de transparência, se precisa que tudo seja posto para o conhecimento da sociedade. E eu acho que reestruturar o setor, e isso foi uma coisa boa, particularmente para o setor de precatórios, foi uma coisa muito marcante para a administração e foi uma coisa essencial para o Poder Judiciário. Eu acho que ele está fortalecido. Será agora disponibilizado no site, desembargadora, para poder os juridicionados acompanhar? Tudo agora vai ser disponibilizado no site, tudo nos moldes da transparência para o município. Amém.